Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zornal Semanário, onde assiste a informação importante quando o Timor-Leste acontece durante a Semana de Né. Hoje, eu me ofereço a Beita Boa Sira, Notícia e Conoba, Presidente da República, Rússia Governante Sira, a executar os erros cuidadosos no Mós-Tina-Oim, Rojas Solo, Tona Timor-Leste. Tudo bem, acompanhamos muito. Presidente da República, Rússia, membro-governo Sira, a executar o orçamento geral do Estado ao cuidado, não apara a rala corrupção. Presidente da República, Rússia, tem fundo nebetinantina, governo apresenta e o Parlamento Nacional o direita na apreciação, barral o desenvolvimento, por cento se anula mais o fundo petrolífero. Também, membro-governo Sira tem que executar o orçamento geral do Estado ao dia, não é beneficia a população, o nosso nacional, todo e a área rural. Eu tenho fundo de oção, perfeito, lori, ralo, os mentos, tinantina, não é o fundo minaral? O fundo minaral não é o primeiro governo no tempo, não é o fundo minaral? O fundo minaral não é a base jurídica constitucional, mas o artigo 139 constitucional. Música Ossane saído para a tabela radia educação, para a tabela radia saúde, para a tabela radia para a tabela radia beba, para a população ceravela, infraestrutura da alambia preta, para a população ceravela Então, a tabela radia é quase 90%, mais de 90% da tabela radia, para a tabela radia, para a tabela radia Receita bem, doméstica, raílara, radia, 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 170, mais ou menos 170 milhões de radia Latou 200, Latou 300 milhões de dólares Então, ossane bem, que está recolhe a raílar a ninha, ma ca todo de canção E a Latou, a lío nem bafeu, selo de funcionários, seus mesmos vencimentos latou Então, ossane barra, a gente tem que assa incibido, fundo, minera rai, para o ideal, orçamento geral estado Então, a tabela nem, a Itania, ossane bem, que assa inni, a ita tem que gastar a alugestão, de dedica Para a tabela radia, implementa programas, para resultado, na tabela radia, na tabela radia e a gente já está lá, mas não é? A gente vai lá, mas não é? Desculpa, mas não é? Muito menos, muito menos, não é? E está lima lá e não é? Não é? Desculpa a coleção, mas não é? Lima lá e não é? Para a roda, saí do povo nem está respeito. Povo nem, não é? E está nem na minha? Não é? Não é? Não é? Pelo menos, isso é animal. Não é o direito de ser legal. Ele tem a companhia de compaixinha de Pai e Dacét. E, quando o companhia de Pai e Dacét, ele tem que fazer tudo assim. A companhia de Pai e o Senhor. Então, o que se dá para ver a outra? Não é o que é a verdade? A面 das pessoas devem fazer o que foi o que vai ser? E aí A gente tem que dizer, ah, o governo não é legal. A gente tem que dizer, ah, o governo não é legal. Então, a gente tem que fazer isso, não é legal. O que é o que é o Natar? O Natar é o que é o Betano. O que é? O que é? Quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer o Natar. Fundo Petrolífero sai na fatim fonte principal para financiamento e orçamento do Estado. Levantamento total, o fundo petrolífero composto, o rendimento sustentável estimativo. No levantamento A, o rendimento sustentável estimativo, o governo justifica que está. Levantamento acesso hiracné, haloduni, não sei se o benefício para o povo timor-leste tenha interesse e tempo na rua. Almeida dos Santos, bem-vindo, Ximenez, em GMN. Lá, o que é o Parlamento Nacional? O que é 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 o que é. E a conferência da imprensa pesquisadora alho a motoc Élysária Feve Gomes, o seu Parlamento Nacional, a tua análise diria que proposta OZE é o que 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 é o significado. O Z foi a posição de despesa da sustentável Batinante Irmai. O governo rola o plano de despesa da situação financeira do Timor-Leste Iniano. Prevê a posição de voto Rio e a momento NB, produção de mina no gás atoramata. O Fundo Petrolífero ameaça atoroto na capacidade da economia doméstica de se dar forte ator sustenta a necessidade do Estado no nosso povo Ninhemuriz. No Nê, a missuzere ator parlamento nacional, discute que o governo considera a situação financeira e econômica antes de se direcção de desenvolvimento para o futuro Timor-Leste Iniano. O Timor-Leste não reserva a mina no gás, quase converte-o na Baossan. Né, agora, investe-o no mercado financeiro internacional, né, vende-o na flutuação, e tal a bela controla. O Fundo Petrolífero, oitoam né, Itaíra, que é limitado, sem morro ler de quando Itaíra usa Roma Tenec, ou de ajuda, rari, recurso humano e NB forte, no rari, setor produtivo NB, sustentável e rai-lara. Turmãe tem que investir liu e recursos humanos. Raneça em educação, saúde, bem na agricultura. A minota diferença bote entre a narrativa, governo união sobre prioridade e setor social, no econômico, no alocação Cira. Também a proposta ao Z 2022, governo aloca 17% do resultado, da função importante, na minha união tem uma hora antes. A minha encoraza, a tua deputada, a deputada Cira, discutindo no ramuto que decide a direção orçamental, a minha baseia, a realidade atual, na ajuda do povo, a minha receita, a tua reta, tudo. A minha bolsa, o subsídio, a funcionária público, em Rira, comunidade rurais, para enfrentar a Ramblá. A minha nota cata, plano governo oferece subsídio com o Rua Nulo Resilima para o funcionário e a contradição, o objetivo é que o governo define e alcança a segurança Ihan. A nutrição não promove a agricultura sustentável. A bancada CNRT considera o governo que o governo cumpre promessa para o programa para que o executa que o governo tenha reúne o Rua Rua Nulo Resilima. O deputado oposição, CNRT e o Parlamento Nacional crítica o governo sobre a execução do orçamento geral do Estado que o governo tenha reúne o Rua Nulo Resilima, e que o portal transparência foi atingir por cento o número de orçamento do Rua Resilima. No deputado, a bancada CNRT considera o governo cumpre promessa também consegue executar o programa que o governo cumpre promessa e o programa cumpre. Além de, a bancada CNRT identifica o governo a Rua implementa o artigo balão que se lê enquadramento orçamental, mas que lê refere-se e faz a discussão no Estado que aprova e a final global. 2022, se tratou o orçamento 1.6. Mas bem, no artigo 11, retete catac, orçamentação por programa, se da retumba, 123, tumba, 45 programas, há o concorrer na vida, também indicadores mestres, mas tem que estar o enabar para sair-se a sucar. Mas problema bótida que é o itajaré no artigo 11, no RASIC, o local é vigente, orçamento de gestão financeira, artigo 38, e no barra, retete catac, transferências labele e cheio de 20%. Não é catac saída. Plano tem que dar. Agora, se tratou de programas, vai 45. Mas bem, permite, sem limites, ministério ou entidade, se não muda 100%, e não é halvanou, em lá, a lozona. Tamba só. Tu e da loz haki, que é pida, bem, tem na bela transferência, não é peru, do bela, focos. Plano diag, não é? Agora não. Se tratou de matam para bela, depois do parlamento aprova, se tratou de transferência, e não é? É o primeiro, a lozona, a lozona, é a lozona. Se está caído da cesta básica, a lozona acontece, a lozona, a lozona, a lozona, a lozona, a lozona, a lozona, o produto local, E isso acontece com a política da sua irmã. Então, no fim, a gente tem benefícios. A gente tem agricultor, a gente tem produtos, e a gente tem benefícios. Agora, a sexta base é a chinesa, a gente tem um benefício. Então, a gente tem que falar com a política. A gente tem que falar com o governo, mas a gente tem que falar com o funcionário público, ou a gente tem que falar com a discriminação ou a injustiça social. Se o funcionário público não está com vencimento, então, tem que falar com o povo vai, não tem que ter rendimento nada, zero. O reorçamento do Nebema, a lo que vai ter, tem que ter o pagamento. O trabalho tem que ter, depois, sacrificar, a linha frente, a companhia do Nebema oferece hotel, oferece catering, o governo facilita a execução do fundo do Covid. O movimento do Covid só fez a renda do país. O país só fez 1,5 milions de anos. A realidade não é. Fundo do Covid só fez a renda do país. A relator vai ter relatório do Parlamento. É só problemas. Isso é muito irregular, então nós detectamos que isso é o orçamento, então o primeiro temática é o comissão. Por exemplo, o atribuição do orçamento é o salário da aula. Isso é o fundo de transferências públicas para executar a lei, mas todos nós temos evidências físicas para a construção da sala de aula e o terreno ainda não tem. E a comunidade educativa, mestre e estudantes, é o alérgico com a sala de aula. E depois nós temos atribuição de linhas de crédito para a universidade privada. Até presente data, nós temos que executar isso. E nós temos que executar a lei. Nós temos que executar o orçamento de categoria de despesas. Nós conseguimos executar o Banco Central. Mas asseguramos que o Banco Central é o BNCTL. E depois, até o segundo lugar, nós temos que executar. Nem o orçamento plurianual, nem o orçamento anual, orçamento de bebê que ato gasto e atinam ida nem de lar. Deputada Fretilin ameaça ato queixa o funcionário do Ministério de Finanças Balun, do Ministério Público, também desconfiar o contrato da companhia Balun com o Osambot, mas pela sua experiência. Deputada Fretilin, Maria Anzeli Caranzel, a audiência pública semana ameaça ato queixa o funcionário Balun e o Ministério de Finanças, também que a queixa o funcionário da Balun ligue a companhia Informação Tecnológica de Haiti e o Ministério de Finanças contrata, mas desconfiar a companhia referência do serviço de Haiti. Também o presidente da Comissão CNB trata o assunto de finanças públicas, que o ministro de Finanças, Rui Gómez, ato teto de dia antes de assinar o contrato com a companhia Ruma, não é que o beneficiário da Ema Balun. A companhia Ruma, que é a companhia de Tender, enfrenta o 584.000 litros, o potencial de lucro de estudos e mais não é que o custo soeAAAAAN, seria soberano pelo böl вполне por 120 mil ou 130 mil dólares, na companhia Ruma de porость de ATP, outro é que a companhia é a companhia, mas a companhia de Mana детей, companhia oficialmente, na manhã, tr S Колstona, mil, quase um milhão, senhor ministro. Eu tenho, senhor ministro, foi em fome, diretor, secretário, vice-ministra, e mesmo atuando, a mudança é nela. Eu tenho, senhor ministro, senhora vice-ministra, eu tenho documentos, e eu tenho que usar o trabalho para o tribunal, para o Ministério Público. Eu tenho, eu tenho, quando celebra o contrato IUSBIDA, IUSBIDA 400, agora o processo é tribunal. IUSBIDA não foi em 25 dólares, mas IUSBIDA 400. Diretor-geral do Serviço Corporativo, Zonico Pinto, receita a informação, que o processo de aprovisionamento dos requisitos está estabelecendo. E caso a senhora presidente hoje coloque, não ligue o projeto Renewal License no data center do Ministério de Finanças, não vai reunir a minha montante, a nossa honra cita, 998 mil, e a minha fontes de orçamento, que se lá os capital menor, mas bem bem de serviço, também, na renovação, licença. Conforme a relatório, depois de avaliação preliminária, a empresa ainda mas avançava a têcnicar a evoluíção. E a têcnicar a evoluíção, a empresa era, parece agora, reclamou a têcnicar a evoluíção. E os critérios, quando a têcnicar a evoluíção a têcnicar a evoluíção, a jury levou a proposta financeira. Quando a têcnicar a evoluíção, foi a fase de proposta financeira. O orçamento vai ter aloca e a proposta de orçamentos de rar estado tem um rio em rua, e a equipe de júri e a reunião da rua, e explica a razão de que a têcnicar a evoluíção a têcnicar a evoluíção a têcnicar a evoluíção a têcnicar a evoluíção. O orçamento vai ter aloca e a proposta de orçamentos de rar estado tem um rio em rua, Rua Nulores e Ida, e o Parlamento Nacional aprova o montante do Conjito do Ministério de Finanças. Fatima Pereira e Lugayu, Ziamen. Presidente Autoridade Raiwan Promete, Estado de Manejo e Estareiro paraíamos ganhar reabilitação do rio. Se spendem uma boa ficha, sendo bracket de reabilitação, mas não está necessário profundo a dívida O orçamento não dito. Nós temos um orçamento e de passar por pen장이íbeitas. Antes, o governo aloca orçamento todo, quando se não resenha, 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 se não resenha, quando se não resenha, quando se não resenha, quando se não resenha, O Instituto Nacional de Direito Labarico, Timor-Leste e Catec, Trabalhador Infantil e Território Nacional de Ramutu. Atos tolo, deve maioria Rússia ou ICUSI. Agostinho da Costa, Ferdi Soares e GMN. CCITL discorda a declaração economista quando o bato muda o Estatuto Empresa Internacional e Banacional, também o Investor Internacional Financeiro no Equipamento de Equilio Investor Nacional. Economista Balan Suzer e Governo precisa atualizar o Estatuto Investor Internacional e Banacional onde recuperar a economia nebelão e neclio a contribuir para o crescimento da economia timor-leste. Mas o Presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, concorda a declaração nele, o razão, banheira muda o Estatuto Empresa Internacional e Banacional, o empresário timor-leste se lhe retém oportunidade. Atos ao investimento, também o empresário internacional na competição de Equilio. Comparado com o timor-leste, o governo precisa de oportunidade por cento todo nulo, o investidor nacional. não é o contrário de tono do economista. Agora, não é o presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste. Não é o presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste. Não é o presidente da competição de Equilio. Não é o presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste. Em termos de guarding, em termos técnicos de Barak, não é o serviço adiantado. o serviço, então como ela concorda, muda o estatuto para sair da empresa nacional. Se ser agora internacional, mas só, então, a competição toda semana, fará mais quando a gente está mais, a minha outra, 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 isso é certo. Oscar Lima, Moussa, Teten, Timor-Leste, não ouçam a tua beleza circula para o estrangeiro, o governo tem que cria condição para a empresa nacional no agricultor Sira. A tubeleja o investimento no setor agrícola, no setor selo que deve ser prioridade onde contribui para a economia Rai Laran. Tu ir dado o serviço, registro, verificação no empresarial, sim o pedido que se companhia Bessicrium Hat, deve sua licença atua o investimento em Rai Laran. Gasparinha de Souza, Dilma Suzetti, GEMEN. O governo precisa investir em setor produtivo Sira onde aumenta o crescimento econômico Rai Laran. Presidente Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, Teten, o governo precisa investir em fundo ou por cento Ruanulo. O setor produtivo Sira, o seu orçamento geral é o Estado. Tinha reunrua Ruanulo, recém rua, também durante o Estado e o nação dependem do fundo petrolífero. Não sei o impacto na economia e no futuro, também investe no setor. cria condições para investir e ir a áreas, áreas, mas que também retornos mais tarde. Áreas não são mais que estão lá, mas estão os retornos. Os retornos não têm. Porque se lá, o nosso ireiro vai sair, o nosso ireiro vai sair, o nosso ireiro vai sair. Tinha um ronulucado. Tinha um ronulucado, o nosso ireiro vai sair, o nosso ireiro vai sair. Depois, o Tejão, o meu filho vai sair. Agora, a gente tem que criar condições, criar condições, mas a agricultura tem que ir a casa. A gente tem que ir para a educação, a gente tem que ir para fazer um serviço de serviço. E depois, o turismo, a gente tem que buscar para criar condições para o turismo. Apesar de agora, o Covid não é o turismo. Mas tem que preparar para quando a gente tem Covid, porque o turismo tem que conseguir para ir para o turismo. A gente tem que ir para a igreja, eu não posso ir para o turismo, você não vai ficar com o turismo. Mas a gente tem que ir para todo mundo. Tem que criar condições para a casa ou para vila. Mas é só que a gente tem que ter diversas minas pessoas ou restaurantes. Empresários em M.O.S. Hatete, governo tem que ir para prioridade no setor da agricultura, a do povo labelha depende de bebês para a importação. Antes, no Banco Central Timor-Leste foi relatório, o crescimento da economia Timor-Leste tomou por cento e o impacto da situação política na pandemia do coronavírus. No nosso relatório Banco Mundial, Timor-Leste tem o produto interno bruto por cento que incluía o mundo. Comparamos nação selo, também colhemos a receita doméstica. Rodete por cento o alvo, comparamos o médio por cento Sanolores, em Lima. Gasparinha de Sousa, Dilma Suzete, Xiemen. Deputada bancária CNRT considera B Timor-Leste no eletricidade se dá o beleza e empresa pública. Deputada CNRT, Fernanda Lai lheu-se a audiência ao governo da proposta ao orçamento zero ao Estado de Inangreja-Ngrua Rono-Lores, em Rua, considera B Timor-Leste no eletricidade se dá o beleza e empresa pública. Também se dá o preparado Liu-Liu, plano de negócio atorreta receitas. Não é deputada bancária oposição não afirma governo atual, o ambicioso muda estatuto de direção geral Rua-Nê, se a empresa pública, mas bem, se na fato independe do orçamento geral do Estado. concorda com a Cata que se a direção ser necessária troca a autoridade. Também o Ministério tem que controlar a saída Maca, B, DTL, halo, halo, B, halo. Mas se mais direção geral, direção nacional, mas e a outra? Uau! E também é dinheiro mal gasto. E está financiando. Se funciona nessa direção, tem um salário de um presidente, que é o presidente da república no salário. E está pode ser mais lamentado a mim? Não. Nem a ansiedem mais. Se está pode ser assim, e está pode ser no plano de negócio, mas tudo bem. Está pode ser e morrer antes dessa empresa. Presidente B, Timor-Leste e a empresa pública Carlos Peloi e a dificuldade Barac e a dificuldade B, Timor-Leste e o investimento NB 100 menos também sistema B e também a maioria se tem por ocupação indonesia no sistema Hirakne se dá ou consegue melhor a rotul. E aí, desafios para o NBK e Itasoro. O NBK precisa adresar o halo ou para B, Timor-Leste viável. O livro Ida, o problema é que está só nessa TNB, que é Ida, e tem investimento a área no saneamento SIDAK máximo. Se Itaharê sistema B SIDAK NBK e Itahiria a maioria tempo indonesia Néan, tempo Imtai Néan, tempo Ita, independência Néan, e sistema SIDAK melhor rotul. Ida, a área SIDAK Néan, que é número de população BOT, Néan, que é a B, a contribuir receitas. E então, saíra de Itaharal, primeiro, Itahar, promove o projeto FONSIR, em termos de reabilitação total, vai ter sistema B, SIDAK Néan, que é Presidente da Eletricidade Timor-Leste e Tato Correia Angus Dependência Bar Orçamento Geral Estado Tentina Então, saíra Magitalo Itaharal, investimento E Boa Tolo importante Ida, Maca Itah Plano Conaba Conversão Rosi Diesel Bagás Ida, Neto Alu Saíra Para Converte Modifica Itaharal E Ser Nebe Agora Dao Kita Usa Rosi Utilização Diesel Solar Ne Bahia Utilização Gas Ne Através Modificação Baitania Geradores Existentes Para Bele Usa Filafal E Gas Então Ida, Se Aisure Ato Reduz Por Volta 40 Ato 45 Por Cento Costo Ne Opção Primeiro Ato Complementa Ida Maka Itah Plano Conaba Solar Photovoltaik Solar PV Ne Ato Utiliza Modalidade IPP Independent Power Producer Ne Catac EDTL Ou Estado Se Solar PV Mas Itah Tinan Ida Itah Tau 500 Mil Para Atuhal Estudo Viabilidade Quando Resultado Estudo Ne Atuhal Bele Recomenda Então Segundo Semestre Tinan Oin Itah Convida Setor Privado Sira Para Participar A Competição Concurso Ne BTC Loque Para Setor Privado Oferece Preço Mais Atrativo Itah Se Celebra Contrato Através PPA Power Portage Agreement OEDTL E Se Há Investimento Baja Solar Pivine Complementa Baja Gás Batinan Riunrua Ronul Resengrua Ira Procesão Receitas Babé Timor-Leste Empresa Pública Ramutuk Rihun Atusrua Limanulu Noba Eletricidade Timor-Leste Ramutuk Toconrat Nulu Fátima Pereira Elio Gaio GEMEN Comissão De Parlamento Nacional Identifica Natar Noiriga São Barac Se Abandona Rufinha Acontece Inundação Em Rufulang Abril Lihus Audiência Pública O Ministério Agricultura Segunda Semana Né Membro Comissão De Economia No Desenvolvimento Deputada Virgínia Anabelo Informa Durante Fiscalização Irabaze Identifica Natar Noiriga São Barac Retem Estragos Rufinha Inundação Nebe Acontece Iraloron Rad Fulang Abril Luba Se Continua Abandona Tocon Luron Nune Deputada Ne Russo Governo Ligus Ministério Agricultura Atubele Identifica Natar Noiriga São Sira Nebe Retem Estragos Nune Bele Resolve Rola Lais Rode Garante População Nia Produção Base A Minifiscalização Ira Depois De Calamidade 4 de Abril Amin Fiscalização Amin Nota Catac Natar Barac Tebes Maclach Contiona Abel Fotog Dados Miami Hectares Hira Agora Depois Acontece Calamidade 4 de Abril Natar Hira Maclach E Hira Maca Mesmo Que A Tona Mais Bele Sebele Hadia Iatempo Oimai Irrigação Hira Maca Causa Rússia 4 de Abril E Sebele Hadia Ia 2022 Nia Ministro Agricultura No Pescas Pedro Dos Reis Hateteng Natarbal Consegue Resolve O Nã Mais Orçamento Baeriga São Nian Nbe Aloka E Orçamento Rihungrua Rungres Nida Executa Tarde Tamba Processo Aprovisionamento Nbe Lour Tempo Nar O Esforço Nbe Ministério Estrutura Ralo Resolve Situação Calamidade No Pandemia E Atividade Técnica E Lá Consegue Ultrapassa Salva E Situação Pandemia Nen Nen E Capital Desenvolvimento Baer Esquema E Regação Ualu Nbe Ministério Propõe O Samente 21 Nen Processo Lá Tarde Tamba Sistema Governo Nen Transparencia o seu orçamento bilhão rua Batinangrin rua Rululuresin Ida, o governo foi em uma execução por cento limanuluresin Cia. Fátima Pereira, Elio Gayo, GMN. Comunidade Aldeia Wahé Rebó, Suku Watulari, preocupa com o Mota Wahé Rebó, também dificulta se ir a atual movimento e a tempo udã. Comunidade Obrigado tem que ultrapassa Mota Né e a tempo udã. Comunidade com paciência tem que ultrapassa Mota Né mas que perigo tem que ser a vida. A comunidade e a aldeia Wahé Rebó enfrentam a situação, mas o governo nunca o que mata. Também a comunidade continua com o governo com a atenção, com a preocupação de Clementino Maia, GMN. Governo russo responsável obra, ato finaliza construção ponte perumnas no Ailoclaran, onde facilita movimento comunidade. Responsável obra, neberretan fier russi governo, onde construi ponte perumnas Ailoclaran, a rufu na setembro Né, mas beto agora projeto Né abandonado, também ministro obras públicas, Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires, por uma orientação no russo Direção Nacional da Estrada no Ponte, atofou a atenção da companhia referê, onde ele finaliza a construção ponte Né. O processo de mitigação da Ano-Ciranabe acontece com a calamidade em 4 de abril, no orçamento de reconstrução, da Tau e a CAFI, e o processo de mitigação da equipe das forças, depois do processo de preparação plano, de mitigação, a CAFI aprova, e a Senama permite o contrato, e o contrato com o contrato René Macalau, depois da competência, e o Ministério da Obras Públicas, assim o contrato, delega no Sr. Vice-Ministro, o Sr. Vice-Ministro também tem o contrato, e isso é a mobilização, e a mobilização vai a o grupo, normalmente, de uma mobilização do grupo, e depois tem que continuar a obra firme, o Recursos de San José, continuar a minha gestão estragos. Infelizmente, o trabalho tem a lor em gira, e eu pôr na orientação do Sr. Vice-Ministro, também tem uma delegação de competência, para o assunto que refere, já é estragos, e nós, a Direção Geral da Obras Públicas, para o assunto, vou acompanhar, foi chamada a atenção, para a lei, a avança a obra, já estamos lá, afetando a comunidade, e nós temos a lei, para o contrato, e nós temos que fazer isso. Ponte Perumnas, no Ailo Clarão, retém estragos, e a Loronghad, Fulana Brilhuba, no orçamento, Nibialoca, para construir ponte, em Hamutuk Dolar Americano, Rihung Uruanuluresin Had, Leopoldina de Carvalho, Jovial da Costa, Giamen. Comunidade Bidau Santa Ana, o russo Ministério de Obras Públicas, atolou que dão alternativa, onde facilita, sirene o movimento. Comunidade Aldeia Sagrada Família, suco Bidau Santa Ana, Bidau Masaur no Kamea, antes ne halo movimento, liuhusi motalaran, Bidau Tokobaru. Maybeohin Lorong, sirelabele halo movimento normal, tamba governo halo construção, moro proteção, unê takaona da Lambasira. Tamba ne, Mário Stanislau Soares, cidadão, ruzi suco Bidau Santa Ana, ruzo governo no companhia, Santana Diag Unipessoal Limitada, nebe constrói moro proteção, atolou que dão alternativo, nunêbele facilita, sirene a movimento. A construção não é, a gente não tem, mas não é da barra, se a gente vai falar primeiro ministro, vai falar presidente, vai falar ministro, não é, a gente não é descontente hoje ainda. A construção não é, já não é 25%, mas agora é alternativa, como é que a gente começa a ver, a gente não é muito, quando a gente não tem, a gente não tem, a gente não tem, mas porque a gente gera alternativa, então a gente nega isso. Então, o governo não implementa um bom trabalho, se tem alguma pesquisa de dia, a comunidade, comer muito atrapalhada, são coisas diferentes. Se não, a gente, tem palavras, porque a gente não tem, não tem a gente, não tem a gente, tem, a gente tem a gente, tem a gente, você tem a gente, então nha gente tem, a gente tem. Banheira confirma o assunto do ministro de Obras Públicas, Salvador dos Reis Pires, governante nela foi explicação detalhada, mas vai atender a questão técnica, não é técnico que não vai ter. Eu vou ter a direção técnica, mas vou ter a direção técnica. A comunidade nebedurante nela é uma comunidade de aldeia sagrada família, caminha na comunidade Masaur Balun, desde tempo indonésia, Toorin Loron, construção, moro, proteção e amota Bidau Tokobaru, nebe responsabiliza-se e companhia Santana Diak LDA, o montante orçamento, dólar americano, besi, crihun, atostolo, nulo, resim e daliu, o duração, tempo, fulantolo. Felicitas Borges, Jovial da Costa, GMN. Parlamento Nacional questiona o governo lativo ao controle do bafate risco Cira, onde prevê na inundação. Deputado do CNRT, Patrocínio Fernandes e a quarta semana questiona o governo haruka orçamento retificativo ao carácter ursente. Ato ratam ba calamidade, nebe acontece e aloram hat fulam abril, mas be to agora estragos barra que se dá o que recupera, inclui vítima inundação balum se dá o que é fato improprio. Também, deputado da oposição, considera o oitavo governo lento irração no menos controle do bafate risco da inundação. Concentração, membro do governo Cira Hutu, se concentra, barralo ela, também o Ministério da Saúde de Lató, tem que barralo uma campanha de socialização para vacinação. também não perdi. Agora, quando a normalização para a monta-seira, a limpeza, não perdi. O governo, o mesmo governo, certinho, não perdi. Chefe bancada PD, António da Concessão Kalohan Moch, lamenta que o governo de ação prevenção é um nível lento, mas que o Parlamento Nacional aprova o orçamento ratificativo ao carácter emergência. A atuação da Nebemak Itabela responde ao objetivo de apresentar o orçamento ratificativo. As regras de aprovisionamento foram feitas em dala, e se fosse uma emergência, precisa ir para atender. A atuação da Nebemak Afetado, para que ele seja refugiado no Nian, e ele seja longe do Ocos. Quando ele falava para o orçamento, ele dizia, 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 O povo coitado é, mas também é o nome do povo. Nunei Mosh, presidente da Comissão, não trata o assunto e infraestrutura. O deputado Abel Pires exige governo. Ato rola ação rolaix, o de ralo prevenção. Nunei, a bela acontece, a situação não é grave. A necessidade de ir ao longo do ano de abril. Semana, quando eu comei com o leão, o senhor vice-primeiro-ministro, o senhor informa que a gente tem uma fase de infecção de rai. E aí, a gente tem um processo de construção para preparar qualquer desastres, O Parlamento Nacional aprova o orçamento ratificativo para o Rua Nulo Resim do Fulano Abril com o carácter ursente, com o objetivo de responder à calamidade para o Rua Nulo Resim do Fulano Abril. Além disso, o governo Mosh aloca o Rua Nulo Resim do Fundo Contigência o governo Mosh aloca o Rua Nulo Resim do Fundo Infraestrutura que responde aos estragos da inundação em Sira. O governo Mosh aloca o Rua Nulo Resim do Fundo Contigência e o orçamento ratificativo para o Fundo Covid-19 que responde aos estragos da inundação em Sira. O governo Mosh aloca o Rua Nulo Resim do Fundo Infraestrutura mas que a execução da Fundo Infraestrutura e a Tina Gringua Rua Nulo Resimida foi em atingir por cento no Rua Nulo Resim do Fundo. Fátima Pereira, Elio Gaiu, GMN. Condição do ensino pré-escolar Beremeta Raburas Ladundiak dificulta a estudante Sira Aprende e a Tempo Udã. Coordenadora do ensino pré-escolar Marquita Darouzo Hateten condição da escola Nebeat dificulta a ter os professores e estudantes Sira ao processo de aprendizagem do que o governo resolve o problema. isla à esc Tennessee do que o governo should que o governo pre-escolar se O que é isso? A fundadora do ensino pré-escolar, antes de ter apoio pelo governo, não tinha resposta. A fundadora do governo, não tinha resposta. A fundadora do governo não tinha resposta. Primeiro, os alunos da escola. Segundo, os alunos da alimentação. A fundadora do ensino pré-escolar, Madeleine Bidao Soares, a fundadora do ensino pré-escolar está construindo um edifício da escola, mas depois de finalizar a fundação. A diretor Simenis, ZMN. A autoridade do município Dili declara, a fundação permanente do negociante será com o mercado da fundação da Tuhela. A declaração que o chefe do Departamento de Gestão do Mercado de Autoridade Municipal de Lili, Artur Henrique, relaciona com a exigência dos negociantes será com o mercado da Tuhela com o FATIN permanente. Também, Artur Henrique, o mercado da Núder FATIN para negociar não é permanente. Também, o negociante da Tuhela com o FATIN negócio com o interesse particular. O mercado da Tuhela com o mercado da Tuhela com o mercado permanente. O mercado é apenas o professor para negociar e com o negócio da empresa. O que é que estávamos? Por isso, nós temos uma mudança para o que estávamos. Eu não sei se é uma mudança que estávamos. Eu não sei se é uma mudança que estávamos. Mas o que é que estávamos? Agora, nós temos um plano. Nós temos uma mudança. Nós temos uma mudança de gestão administrativa. Nós temos vendedores no mercado de manlewana, que tem uma mudança de vida. A gente tem que identificar os fatos de negocio ou os interesses particulares, interesses privados. Então, hoje, a gente tem que fazer o presidente da Universidade, e a gente tem que preparar planos de que é efetivo, planos de que é bem organizado para melhorar a situação. E agora, a gente tem que fazer o que é permanente. É muito difícil. A gente tem que fazer o que é. E o Sira, a gente tem que fazer o que é, e a gente tem que fazer o que é. A gente tem que fazer o que é. Arthur Haktuir, vendedor Sira que tem que esforço para criar condições, não é a qualidade da compradora Sira que tem atenção à sua situação. O que é que é a situação? Então, a gente tem que fazer o rendimento para a negociação. Se a gente tem que fazer o rendimento, a gente tem que fazer o lucro. Se a gente tem que fazer o rendimento, a gente tem que fazer o rendimento, a gente tem que fazer o rendimento. O Comandante Pintel Municipal, Superintendente Henrico Da Costa Hateten, é a parte de as medidas de orientação com o Comandante Geral, que tem que fazer o rendimento, como quando se ativerem no capital. A gestão da Comandante Geral é o que se ativerem no capital. O Oriente Quedas vai ser para Atununé, serão atividades passarevistas para a loja, serão foguetes. O Oriente Quedas vai ser para Atununé, serão atividades passarevistas para a loja, serão atividades para a loja. O Oriente Quedas vai ser para Atununé, serão atividades passarevistas para a loja. O Oriente Quedas vai ser para Atununé, serão atividades passarevistas para a loja, serão atividades passarevistas para a loja. O Oriente Quedas vai ser para Atununé, serão atividades passarevistas para a loja, serão atividades passarevistas para a loja. O Oriente Quedas vai ser para Atununé, serão atividades passarevistas para a loja, serão atividades passarevistas para a loja. O Oriente Quedas vai ser para Atununé, serão atividades passarevistas para a loja. O Oriente Quedas vai ser para Atununé, serão atividades passarevistas 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 passarev